Passamos da primeira fase, agora faltam mais 4 jogos. O time tá empenhado, tá focado. Nosso craque está cada vez mais perto de realizar o maior sonho dele e do pai dele. Dar a primeira copa pra uma seleção africana. Será que os garotos da Nigéria conseguem essa proeza? Fala aí galerinha, beleza? Felipe Brava aqui na área e estamos aqui prontos preparados para o 15º episódio da 5ª temporada de Akin Bakari Modo Carreira Jogador FIFA 22 e 23, episódio número 76. A Copa do Mundo começou e a Nigéria se classificou com tranquilidade. E com essa tranquilidade que eu quero que vocês tasquem o dedo no like agora, beleza? Deixa o like aí pra gente, fortalece demais o nosso trabalho. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Já sabe, faz aquele ritual, ativa o sininho e tal, essas coisas. E eu tô pedindo isso, galera, porque esse episódio pode ter certeza que vai ser o mais emocionante de todos os tempos. De toda essa carreira aqui, pode ter certeza que vai ser o mais emocionante de todos. E é isso. Vamos que vamos para as oitavas de final. Vambora agora para o episódio. Pra cima deles, Akin. E estão formados os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O primeiro jogo já é o nosso, contra os Estados Unidos, o time da casa, galera. Essa Copa tá acontecendo em três países diferentes. E um deles é os Estados Unidos. Depois, temos a Argentina e Paraguai. Holanda e Suíça. Senegal e Uruguai. Galera, Senegal passou em primeiro do grupo, hein? E empatou em pontos com o Brasil, só que teve o maior número de saldo de gols. Os outros jogos das oitavas são Portugal e Bélgica. Foi a outra equipe que tava no nosso grupo e passou. França e Noruega, Alemanha contra Inglaterra. Que confronto, hein, galera? E Brasil vai pegar a pedreira. Brasil enfrenta a Espanha. E vai ser o último jogo das oitavas de final. Como prometido, tá aí a artilharia da Copa. Ozyman é o artilheiro empatado com o Gomes da Argentina. Os dois com quatro gols. Mas tem uma galera na cola deles com três gols. Neymar, Bravo Júnior e Obassi estão na lista com três gols. O nosso craque, ainda com um gol, não aparece na lista. Mas aparece, sim, na lista de assistências. Com duas assistências. O líder é o Carrasco com apenas uma assistência a mais. Então agora, vambora pra cima dos Estados Unidos. Que não tem tanto craque assim, mas é um bom time. Vem num 4-3-3 e a gente precisa tomar cuidado com o Pulisic. O ponto esquerda deles e craque do time. O nosso time, sem modificação nenhuma. Partiu pra cima deles, Akin. E que comece as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Nigéria, que fez uma excelente campanha. Só empatando contra a Colômbia no último jogo. E tá aí o chaveamento, galera. Oitavas de final, a gente enfrenta os Estados Unidos. E olha ali, galera. Na nossa chave tem Argentina e Paraguai. Se a gente passar aqui dos Estados Unidos hoje. E a Argentina passar do Paraguai. Vamos ter quartas de final. Nigéria e Argentina. A Kim Bakari. Ozzyman. Contra Lautaro Martinez. E Messi. A equipe dos Estados Unidos não é boba. É uma equipe muito bem organizada. Tem alguns jogadores. De alto nível técnico na seleção. A gente não pode dar mole. A nossa equipe tá voando. É verdade. Estamos embalados. Mas a gente não pode vacilar aqui hoje. JJ Ocoxa permanece com o mesmo esquema tático. Em time que tá ganhando, a gente não se mexe. Já dizia o ditado. Tá aí a foto do time. Tá a seleção nigeriana. E tá aí a equipe dos Estados Unidos vindo com o Steffen no gol. Robson, Brooks, Carter e Dest na lateral direita. McKinney, Adams e Búcio fazendo o meio de campo. E lá na frente tem Pulisic, Hope e Mussar. Pulisic aí é o grande craque do time. É a grande esperança de gol. Saiu a bola. Começa as oitavas de final da Copa do Mundo de 2016. Vem os Estados Unidos com a bola. Isso, o Zaidu já ligado no lance. Olha, o Joaquim já passou pelo primeiro. Já abriu vantagem. Tá na ponta. Vem ele. Vem o raio nigeriano cruzando pra entrada da área. Búcio chega providencial. Ali na marca do pênalti. O jogo já começa eletrizante. Já começa a todo vapor. Vem os Estados Unidos agora. Agora é a vez dele. Vem Moussa. Toca pra trás. Dest vem com a bola. Pulisic. Esse aí é craque. Tem que marcar em cima. Tá impedido. Para tudo não tá valendo nada. E Renatio toca. Ozzyman. Vem aqui. Vem o nosso craque. Tocou. Curtinha. Ozzyman. É o artilheiro da Copa do Mundo. Tentou um chute. Chucuese. Aqui se livrou da marcação. Bateu cruzado. Pra fora. E o Pulisic acabou recebendo o cartão amarelo. Não vi a falta pra cartão amarelo, mas tá aí. Ó a falta aí. Em cima do Exibuê. É. Foi. Foi pra cartão. Foi pra cartão. Merecido. Acertado. O cartão amarelo. Impulisic. E o jogo permanece 0x0. É oitavas, né, mano? É oitavas de final da Copa do Mundo. A gente sabia que não ia ter jogo fácil a partir daqui. E Renato Ozzyman. Desti mais uma vez ganhando esse confronto em cima do nosso craque, hein? 10x0 já pro Desti. Roubando muitas bolas ali do Akin. Akin não consegue passar pelo Desti. Desti lado você não passa, Akin. Falou, Desti. Bússio. Vem carregando ali pelo meio. Vem buscando algum espaço. A equipe nigeriana toda atrás. Pulisic. E a Oaziem bloqueou na hora. McKinney. Bússio mais uma vez. A bola é deles. Eles agora dominam esse final de primeiro tempo. A gente não consegue ficar com a bola. A bola permanece no domínio dos Estados Unidos. Moussa. Oaziem. Novamente. Um gigante lá atrás. Oaziem. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Linda a bola. Vai botar na cara. Vem Akin o nosso craque. Bateu em cima de Steffen. Mas galera, eu acho que o Akin sofreu pênalti, hein? Eu acho que o Akin sofreu pênalti. Olha o carrinho do carro. Meu Deus. Mas foi muito pênalti isso, galera. Foi muito pênalti. E o juiz nada marcou. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada pra gente ter certeza. Olha isso, galera. Olha. É, foi dentro da área. Foi dentro da área. Não foi dentro da área? Não. Foi fora. Foi fora. Pelo menos falta tinha que ter, né? Porque o cara não acerta nem bola, mano. Só acertou a gente. Eu achei que ia ter que foi fora da área. O Akin caiu dentro da área. Mas ia ser uma falta perigosíssima. Olha só. Aí, ó. Tá aí, ó. Foi fora da área. Quase dentro da área, né? Ia ser uma falta perigosíssima. Por isso que o Akin acabou chutando em cima do goleiro, né? O cara chegou igual um monstro em cima da gente. Tá aí, ó. Final do primeiro tempo. O Juizão deixando de marcar uma falta clara pra cima da Nigéria. Akin para a batida de escanteio. O goleiro... Chucuese! O castigo vem a cavalo, galera. Vem a jato, né? Digamos assim. O pequenino Chucuese subiu mais alto que o zagueirão. Cabeciou por cima do goleiro no finalzinho do primeiro tempo. E é mais uma assistência aí pro nosso crack, hein? E terminou. Termina o primeiro tempo. Final do primeiro tempo. A gente conseguindo esse gol. Depois de uma falta não marcada. Um quase pênalti não marcado. O Zeman tocou de lado. Rápida triangulação. Zaidu tocou no meio. Tira de qualquer maneira o zagueirão dos Estados Unidos. A Nigéria cresce no jogo. Akin, mais uma vez. Agora tá bem. Tá com confiança o nosso crack. Vai passando. Passou por um. Passou por dois. Bateu. Stephen faz a defesa. Mais uma vez. Akin. O Zeman. Carrinho. Entrada porra. Estados Unidos batendo muito. Ih! Vermelho. Vermelho. Tyler Adams. Toma. Já tava demorando, galera. Já tava demorando. Estados Unidos tá batendo demais nos nossos jogadores. E agora perdendo por um a zero. Vai fazendo substituição. Vai ter que abrir agora o time de qualquer maneira. Com menos um. Vai ter que buscar esse resultado. Vai ter que buscar o gol. Agora melhora tudo pra gente, né? Agora melhora tudo pra gente. Hope, que do jeito que tá jogando, como eu tava falando, parece não ser uma esperança pros Estados Unidos. Gostaram da piadinha, né? Quem sabe inglês? Sacou a piadinha. Continua. Segue o jogo. Vem o Zeman. Tocou. Rasteirinha. E Rienadio. Olha só o nosso crack. Ah, que da hora da batida. Cannon. Bloqueia. O chute do Akin Bakari. Búcio. Errou o toque. Choco o Eze. Roubou bola. Indidi. Ih, que linda a bola do Rienadio de calcanha. Vem ele de novo. E Rienadio precisa aparecer mais no jogo. Boa bola pra Osirman. Na entrada da área. Aguardou. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. É pra fechar caixão. É pra selar a passagem pras quartas de final. 2 a 0. Com um a mais, galera. Agora ninguém toma mais a nossa vaga. E o artilheiro apareceu. Ozyman. Búcio vem com a bola. Vem a equipe dos Estados Unidos tentando diminuir no final do jogo. O Piaus M ligado. E os nossos zagueiros não falharam uma vezinha sequer hoje. Jogando muito aqui. E o Rienadio. Ozyman. Que já marcou aqui hoje. E o Rienadio mais uma vez tocou. E o Suf. Que entrou agora no segundo tempo. Akin colocado. Pra defesa de Stefan. Akin vem tentando o golzinho dele. Mas Stefan não deixa. Cannon. Chuta pra cima. De qualquer maneira. Conseguiu achar bem ali o Ferreira. Ferreira. Boa bola. Olha os Estados Unidos tentando aprontar pra cima da Nigéria. Ferreira. Indidi em cima da hora. Corta a bola. De novo. O Okoye aparece pra fazer a defesa. Os Estados Unidos não tem nada a perder. Vem com tudo pra cima da Nigéria nesse final. Todo mundo na frente. E termina. Termina o jogo. Estamos classificados pras quartas de final. E que venha Paraguai ou Argentina. Não estamos nem aí porque a nossa equipe tá voando, galera. Tá ele aí, ó. O homem. Um nome a ser batido. Victor Ozimén. Artilheiro da Copa do Mundo. Mais uma assistência pro nosso craque. E o Ozimén acabando com o jogo. Eleito o melhor em campo. Galera, a Argentina passou apertadíssima pelo Paraguai. 5x4 nos pênaltis. Teremos Nigéria e Argentina nas quartas de final. Haja coração, galera. Agora é só pedreira. Não tem mais como escolher adversário. As chaves já estão montadas. É, simplesmente, partir com tudo pra cima deles. E enfrentar. Bora passar o dia aqui. E ver como é que ficou os confrontos das quartas. Surpresa. A Suíça eliminou a Holanda por 3x2. E tá nas quartas. Senegal também se classificou nos pênaltis. Depois de 1x1. Tempo normal. 4x3 nas penalidades. 2x0. Portugal também passou pela Bélgica. É, galera. Assim, com aquele futebol que eles apresentaram contra a gente. Eu sabia que a Bélgica não ia muito longe. 4x1. França na Noruega. Que porrada da França, hein, galera. 3x1. Inglaterra elimina a Alemanha. Lembrando que a Inglaterra é a atual campeã da Copa. 2x1. Passou Brasil. Deve ter sido o gol do Bravo Júnior e do Neymar, hein. Decidindo o jogo pro Brasil. E as quartas ficaram assim. Nigéria e o nosso time. Enfrenta a Argentina. Medo, galera. Medo. O time da Argentina é bom demais. Suíça contra Senegal. Portugal enfrenta a França. Mas o Robozão já se aposentou aqui. Então não teremos Robozão contra Mbappé. E por último, e talvez o melhor jogo dessas quartas de final. A Inglaterra vai pegar o Brasil. Brasil que só tá pegando pedreira nessas chaves, hein. Caraca, não é mole não, Bravo Júnior. Inclusive, galera. Essa foi a final da Copa passada. E na época deu Inglaterra. Será que eles vão eliminar o Brasil de novo? Bora pro jogo. Conta a Argentina que o Akin recebeu uma mensagem do tio dele lá da Nigéria. Desejando boa sorte e falando que toda a família vai estar assistindo esse jogo e torcendo por ele. A Argentina que vem sem o Gomes e sem o Messi, galera. Gomes, artilheiro do time deles. E o Messi também não vai jogar. Não sei o que aconteceu, mas isso é um bom sinal pra gente. Akin, pra cima deles, agora é rumo à semifinal. E de certa forma, a gente já sabia que ia passar a Argentina, né, galera. Passou no limite ali, nos pênaltis. Fez um jogo duríssimo contra o Paraguai. Um a um, ganhou nos pênaltis. E hoje, a gente sabe que vai ser jogo difícil. Mesmo sem o Lopes, artilheiro do time deles. E sem o Messi. Não sei o que que houve, galera. Tá aí, ó. Chaveamento pra vocês. Nigéria e Argentina. E a outra, o outro jogo das quartas, é simplesmente Senegal e Suíça. Vocês têm noção, galera, que a gente pode enfrentar Senegal, o nosso carrasco, na semifinal da Copa do Mundo? E tá aí o time mais falado dessa Copa do Mundo. A seleção nigeriana que vem encantando a todos aqui. E tá aí, ó. O grande astro do time deles, Lautaro Martinez. Hoje, em campo. E a gente sabe que, mesmo sem o Messi e sem o Lopes, a equipe da Argentina é uma equipe muito forte. Muito competente, muito ofensiva. Vai ser jogo bom aqui hoje. Tudo certo, tudo pronto. Começa as quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Vem Domingues com a bola. Gonzalez. E Rianatio tentou o toque, acabou errando o Lo Celso. De La Vega, esse jogador, é bom demais, galera. Isso é bom demais. Tem que tomar muito cuidado, porque ele tá jogando ali na nossa ponta. Tá ele aí com a bola, ó. Lo Celso. Vem tocando. Um Didi. Aqui em Bacari. Vem no contra-ataque. Vai ser isso. O jogo vai ser isso. É contra-ataque de lá e cá. Vem aqui em Bacari. Cruzou. Bola! O Ozyman quase faz o primeiro pra gente. É jogo tenso, galera. É jogo nervoso. É quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Aqui em Bacari domina. Toca de lado. Pra Zaidu. Que esticou na frente pro Ryan Nigeniano. E vem o nosso craque. E vem o nosso craque. E vem chegando com o perigo. Travou. Tocou pra trás. Chuco o Eze. Ozyman. E Renatio vai tocando bem a bola. A bola ia chegando. O Nozyman ali na frente. Ele não conseguiu o Schurge. De novo. É pressão. Aqui em Bacari. Ia fazer um golaço o nosso craque. Encobrindo o Martinez que desesperadamente. Tentou voltar. Tentou espalmar a bola e não conseguiu. Ih, galera. Olha o perigo. Indidi. O nosso capita. Tá machucado, hein. Espero que não seja nada demais. Se machuca o nosso capita. Nosso maior over da seleção, né. É o Indidi. Mo Celso. Tocando. Olha só. Vai chegando. Argentina. Gol. É da Argentina. Lautaro Martinez. E os torcedores da Argentina parecem não acreditar no gol. Porque nem comemoraram. Olha isso, galera. Travou de ler. Deixar ele no mano a mano já era, galera. Olha aí. Golaço. Golaço. Travou de calcanhar. Tirando completamente o Equipo Guma da jogada. Não pode deixar o Lautaro Martinez no mano a mano, galera. Tem que dobrar a marcação em cima dele. E o jogo começa complicado pra gente. Começa não, né. Na verdade, tá quase terminando aí o primeiro tempo. Na metade do primeiro tempo, digamos assim. 22 minutos. Cadê meu jogador? Cadê meu jogador? Cadê meu zagueiro? Olha só. Olha só. Gol. É 2x0 para a Argentina. De la Vega. Eu falei desse jogador, galera. É muito bom jogador. Livre, livre. A linha de marcação tava muito atrás. Deixou muito livre. Bateu de fora. O Collier nada pôde fazer. Até rimou, né, galera. Mas é isso. Essa é a nossa realidade agora. 2x0 para a Argentina. O que era difícil, agora ficou quase impossível. Será que a gente vai se despedir nas quartas de final contra a Argentina? Eu falei que era um time muito forte. Ainda sem Messi e sem Lopes. Ainda era um time muito forte. Vem com a bola. Quer mais, Argentina. Quer mais. Se perdeu a Nigéria. Se perdeu a Nigéria. Zarate, o dela veio a Galautaro. Agora sim, o Collier. A Nigéria tá perdidinha em campo. Parece aqueles rounds, galera, que o lutador tá atordoado. Não sabe o que tá acontecendo. Tem que torcer pra acabar logo esse round. Vem Lautaro. Girou, girou bem. Olha só, Domingues. A Argentina vai ganhando espaço. Suzarate, o Ocoye. Ocoye pra fazer mais uma defesa. Protege bola. Aqui vem a marcação. Lautaro. Mais uma vez. Domingues. Aqui, Poguma. Apareceu pra cortar a bola. E termina o primeiro tempo. 2x0. Acreditem, se quiser. 2x0 pra seleção da Argentina. Nosso time simplesmente não apareceu em campo no primeiro tempo. E tá aí, ó. Indidi machucado. E confirmada ali a substituição do Aribô pelo Indidi. A gente acaba perdendo o nosso capita. Nosso maior over do time. Vem aqui em Bacari. E ó, galera. Olha ali, galera. Olha ali, galera. No braço do nosso craque. Tá vendo a braçadeira azul? É isso. Aqui em Bacari é o novo capitão da Nigéria. Com a saída do Indidi, aqui em Bacari é o capitão da seleção. Mais um marco na história do garoto. E Renato aqui de fora da área. Golaço. Gol. Parece que a abraçadeira de capitão deu ânimo pro garoto. Pra diminuir. 2x1 agora no placar. Um golaço na gaveta do Martinez. Nem se o Martinez fosse 2, ele pegava essa bola. A nossa seleção pressiona demais. Agora a seleção da Argentina é tudo ou nada pra seleção nigeriana. Também tem que ficar ligado no contra-ataque. Boa bola do Ozyman. Vem aqui em Bacari. Tentou botar na corrida. Olha só. Olha o Martinez fazendo besteira. Gol. Irrenatio que tava sumido. Que não tinha marcado ainda. Fez besteira o Martinez pra cima do Irrenatio. Tocou uma bola perigosíssima. Irrenatio ligado no lance. Emendou com tudo. Tudo igual aqui. Será que tem virada aqui hoje? Será que vai ter virada história épica da Nigéria? Vem a Argentina. 84 minutos. A gente sabe que esse tempo aí é perigoso. Ó a Nieca corta como dá. Entrega a bola pros argentinos. Vem Zaratio na trave. No travessão. Que jogo é esse, galera? Aos 87 minutos. A Argentina acerta uma bola no travessão do Okoye. O jogo ganha em emoção, ganha em adrenalina. A Argentina tá prestes a marcar o terceiro gol e eliminar. A equipe da Nigéria pressiona demais. Vem Dela Vega. Vem com tudo pra cima da Nigéria. Akin volta pra marcar e rouba a bola. O Nieca. Akin chuta de qualquer maneira. Lá pra frente. O Zeman tenta evitar. E evita. Evita a saída de bola. E arma um belíssimo contra-ataque. Vem Akin. Passou no meio. E o pôr a bola. E Rianatio. Aribou. Acabou errando o lance. E já tamo por conta do juiz, galera. Parece que vai haver prorrogação. O juiz prometeu 92. Já tamo quase em 94. E a equipe nigeriana, JJ Ocoxa, já pensando nisso. Saka e Rianatio pra colocar sangue novo na equipe. Emanuel Denis entrando. Vem pra batida. Com isso, ó. O nosso craque tá jogando no ataque agora. Akin jogando no ataque. Aqui! O que que é isso? O que que é isso? Goool! Milagrosamente, aparece Ozzyman, literalmente, no último, último minuto. Que jogo é esse? Que jogo é esse, galera? 3x2 pra gente no último minuto. Pra cima da Argentina. E saiu a bola. E acabou o jogo. Já tava por conta do juiz, galera. O juiz deu até 95 minutos. Prometeu só até 92. E a gente simplesmente achungou épico no final do jogo. De escanteio. Simplesmente ser, galera, um dos melhores jogos Que eu fiz até hoje De seleção foi o melhor. Sem dúvida. E esse, simplesmente, foi épico. Épico. Essa virada. Esse gol no último minuto. E que venha a semifinal. E o Akin foi eleito o melhor jogador em campo Terminando com um gol hoje E uma nota de 8.2 Que jogo de tirar o fôlego esse da Argentina, galera. Que jogaço de bola. E já vimos que Senegal também passou 3x2 pra cima da Suíça. O mesmo placar que o nosso. Semifinal vai pegar fogo. E é clima de revanche. Galera, não tem como ser diferente. Bora passar o dia aqui E ver como é que ficaram os outros jogos. Uma notícia triste. O Indidi, nosso capita, Vai ficar 5 dias de fora E talvez não jogue a semifinal contra Senegal. Será? França vem goleando. 4x1 pra cima de Portugal. E o Brasil teve a sua vingança. 3x2 pra cima da Inglaterra. E teremos o base contra Bravo Júnior, galera. Juro pra vocês. Eu daria tudo pra ver esse jogo. Tinha que ser igual ao FM, galera. Que você seleciona quais os jogos Ou pelo menos os melhores momentos que você queria ver. Cara, esse jogo vai pegar fogo. O FIFA tinha que liberar pra gente fazer isso. E que semifinal de Copa do Mundo, hein? Nigéria contra Senegal. Uma rivalidade que se criou na última Copa da África. A gente tá mordido que a gente foi eliminado por eles. E Neymar e Bravo Júnior contra Mbappé e Obas. O Zimén vem liderando a artilharia com 6 gols. Gomes, com 4, agora já foi eliminado. E o Bravo Júnior vem chegando pra brigar pela artilharia. Também tem 4 gols. Obas vem na 18ª posição com 3 gols. Empatado com o Coitá, o nosso ex-parceiro do Milo. Bora agora. Semifinal, épica. Pra cima de Senegal. Clima de revanche por parte da Nigéria. África toda parada pra ver esse jogo. Os dois times completos. Indidi conseguiu se recuperar a tempo. Agora é a hora de decidir quem vai ser o verdadeiro rei da África. E o clima hoje aqui é clima de revanche, galera. Não tem como não ser. Tá aí, ó. Olha essa semifinal, galera. Na boa. Se eu tivesse que escrever um roteiro, jamais sairia tão perfeito. França e Brasil. Bravo Júnior contra Obas. E Nigéria e Senegal. Nosso arquirrival africano, Senegal, que eliminou a gente. Semifinal da Copa Africana. Hoje, aqui na semifinal da Copa do Mundo. Não tem como não ser clima de revanche. É entrar com sangue nos olhos pra vencer a equipe de Senegal. Tudo certo, tudo pronto. Saiu a bola ao Zeman. Depois daquele jogo da Argentina, eu acredito em tudo. Tudo é possível pra nossa seleção. O time tá jogando demais, galera. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Chucuese bateu o escanteio. Senegal tira. A bola continua com a gente. Unica. E Rienaccio se livrou bem da marcação. Boa bola! GOOOOOOOL! É pra começar bem o jogo. É pra mandar recado pra Senegal. Que não é a mesma equipe, não. Não é a mesma equipe que eles enfrentaram nas nações africanas, não. A gente tá muito mais evoluído. Tecnicamente, muito melhor. E tá aí, ó. No início do jogo, 1x0 já pra cima de Senegal. O Zeman, mais uma. O artilheiro. Isoladérrimo. Da Copa do Mundo. E o Rienaccio, galera. Destaque aí pro Rienaccio. Que vem aparecendo muito bem. Desde as... Tava sumido. E aí, desde as quartas de final, vem aparecendo muito bem nos jogos. E o Rienaccio vem em Didi. Vem tocando bola. O Zeman. Boa bola. Olha só. Esse trio é mágico. Esse trio é mágico. Por que não o quarteto, né? Porque tem Chukwesi lá na frente. Hum, a Kim tentou a ligação ali com o Zeman. O Zeman ainda tenta. Isso. Boa bola. A Kim se livrou da marcação. Vai bater cruzado. Bateu, bateu. Entrou. É mais um dele. E o trio funcionando de novo. O Zeman de calcanhar. A Kim se livrou da marcação. Bateu cruzado. 2x0 pra Nigéria em cima de Senegal. É, Senegal. Hoje aqui não. É revanche. A gente tá mordido pela Copa das Nações Africanas. E um destaque muito, muito grande pra nossa zaga, galera. Que vem jogando, vem fazendo partidas memoráveis. O Coyer também agarrando demais. Unica. A Kim. Boa bola. A Chukwesi. Gol. É de um ponta pro outro ponta. E a seleção nigeriana abre 3x0 pra cima de Senegal. Tudo isso no primeiro tempo. A zaga de Senegal tá uma água hoje. Ou os nossos atacantes é que tão voando. E aí, a seleção de Senegal não consegue enxergar, galera. Não consegue. Vem a equipe de Senegal tentando diminuir com o Sar. Domina a bola. Toca. Dieng. Boa. Bola na frente. Dialô na trave. Vai voltar pra ele. Vai fazer. Providencial ali o corte. O corte eu acho que foi do Zaidu, né? O Zaidu que tava na marcação ali. Não sei se ele chegou a cortar ou se o Okoyer é que chegou ali pra agarrar a bola. Mas acontece que não saiu o gol de Senegal. E segue 3x0 pra gente aqui de fora da área. Vendi. E termina o primeiro tempo. 3x0. Inacreditável esse placar, hein? Na semifinal, realmente a Nigéria vindo com sangue nos olhos. E jogando muito pra cima de Senegal aqui hoje. Vem seleção de Senegal ainda. Tentando diminuir esse placar elástico de 3x0. Sar toca a bola. Dieng. Dialô. Vai tocando. Vai ganhando espaço. Sar mais uma vez. Mané. Que pouco apareceu. Tocou pro meio da área. Aqui por alguma. Bola volta com a equipe de Senegal. Sar. Boa bola pro Sar. Mané. Cruzou bola. Exibuê. Pra cortar. Senegal não consegue. Senegal cresceu no segundo tempo. Mas não consegue chegar ao gol. Guiê toca a bola. 76 minutos. A bola com o domínio ali do Mané. Quase saiu com bola e tudo. Guiê com a bola. Vem a equipe nigeriana ali. Só na contenção, galera. Só na contenção. Só marcando. Esperando eles virem. É isso. Tem que jogar assim. 3x0. Tem que jogar assim. Foul. Não. Não tem que jogar assim. GOOOOOOOL. É o primeiro de Senegal. 3x1 agora. Eu vinha falando que a equipe tava jogando bem. E é sempre isso, né? É aquela gorada básica. E agora 3x1 pra gente. Espero que não seja o início de uma reação de Senegal. E pelo jeito, não vai ser uma reação não, galera. Ficou no 3x1 mesmo. Já tamo aí por conta do juiz que prometeu só mais um minutinho. Aí, ó. Termina o jogo. Termina o jogo. E estamos na grande final da Copa do Mundo. E um sensacional resultado. Tá aí desse cara aí, desse homem. Que pegou a seleção, tá comandando e tá fazendo um excelente trabalho. 3x1 pra cima de Senegal. Tem um novo rei na África. Final da Copa do Mundo. Estamos classificados. E agora é só esperar pra ver o adversário. Entre Brasil e França. Akin vs Bravo Júnior. Ou Akin vs Obassi. Quem vocês preferem, galera? Quem será o nosso adversário na final? Sobramos em campo. Senegal é passado, galera. Já foi. Que partida fez o nosso craque? Eu tenho certeza que seus pais vão estar muito orgulhosos onde quer que eles estejam. Eu vou ficando por aqui com essa belíssima vitória. E agora, só falta um. Ou a gente enfrenta o nosso primo e parceiro de clube. Ou vamos enfrentar o nosso irmão rabugento. Que não vai com a nossa cara. Quem vocês acham que passa pra final? Bravo Júnior ou Obassi? Deixe aqui nos comentários. Um beijo no coração de vocês. Um abraço. E até a final. Tchau. 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 Tchau.